Oi, eu sou Giovanni, eu tenho hobby de gravar vídeos, no vídeo de hoje eu vou gravar um spa day ou uma tarde cuidando de mim, porque cara, eu tô precisando, e é isso. Eu não costumo trazer vídeo de spa day, mas gente, eu estava precisando, necessitada de um spa day na minha vida, porque realmente... Cara, olha a minha cara, olha o meu cabelo, velho, eu tô toda acabada, então nada melhor do que gravar um spa day pra vocês, uma tarde cuidando da minha pessoa. Enfim, gente, eu preciso lavar o meu cabelo, porque assim, o meu cabelo, atender na situação que o meu cabelo está, tá até doendo, enfim, é porque tá frio, então lavar o cabelo no frio é uma coisa bem difícil, é um... Ai, eu não tenho nem explicação, mas é muito difícil eu lavar o cabelo no frio, então era pra ter lavado ontem, mas não lavei. As minhas unhas estão feitas, mais ou menos, aqui saiu o esmalte, aqui também e aqui também, então eu vou arrumar porque ela tá bonita, ó, dá pra ver essas cores que eu escolhi, tá bonita, Então eu vou continuar com essa cor de esmalte, só vou arrumar as outras unhas que precisam e que estavam descascando e tals. Fazer skincare também, eu não costumo fazer skincare mais por conta, né, do meu tratamento da acne e afins, mas nesse vídeo eu vou abrir uma exceção. Mas é isso, gente, antes de começar o spa day, aproveita e se inscreve aqui embaixo, caso você caiu de paraquedas, estamos rumo a 30 mil inscritos, Então se inscreve aqui embaixo pra você me ajudar a chegar nessa meta, aqui no canal você vai encontrar muita produtividade, rotinas, organizações, vlogs. Deixe seu like pra me fortalecer aqui no canal e o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e me recomenda pra mais pessoas por aí. Me segue nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e Spotify, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Portanto, o Insta é o mais essencial no momento porque é onde eu interajo bastante com vocês. Minha hidratação de cabelo acabou, aí eu fui na minha irmã e peguei um pouquinho da dela. O creme hidratante da Scala e é óleo de coco, então eu vou utilizar esse dela. Gente, acabei de sair do banho, lavei o meu cabelo, fiz higiene pessoal e deixei a máscara agindo enquanto eu depurava o meu braço e a minha perna. Eu vou finalizar o meu cabelo e eu estou olhando pro espelho, tá bom? Porque eu tenho que olhar pro espelho pra saber o que eu tô fazendo. O que eu vou usar pra pentear o meu cabelo é esse daqui porque ele hidrata também o cabelo. Meu cabelo tá precisando ser hidratado, então eu vou utilizar esse creme aqui. Vou finalizar o cabelo e ele vai ficar secando bonitinho e depois eu vou pro meu cabelo. E o meu cabelo, eu só vou secar a minha franja porque se eu não secar ela vai ficar toda armada. Então eu vou secar ela com o secador mesmo. Pra trocar de roupa, eu vou passar um creme hidratante no corpo também pra hidratar, porque agora que tá frio a gente precisa hidratar o corpo mesmo. Minha tatuagem até brilha quando eu tiro os pelinhos do braço e passa creme hidratante, olha isso. Agora é só esperar o corpo secar, absorver a hidratação e colocar minha roupa pra não ficar grudenta e tal. O corpo que eu escolhi foi essa calça aqui, ela é bem larga, bem confortável. E como tá frio, eu tô sem leg porque tá tudo lavando, eu coloquei essa calça, esse cropped aqui que eu comprei da Shein, que é super confortável, um moletom e meio chinelo, porque eu sou assim, gente, eu só uso meio chinelo. Agora eu vou pro skincare e como eu lavei o meu rosto no banho, eu vou passar apenas uma máscara de argila branca, que ela é boa pra clarear o rosto. Eu vou prender meu cabelo com esse negocinho aqui, porque como eu tenho franja, vai ficar caindo no meu cabelo. Então vou colocar isso daqui. Muito linda. Tenho dó de vocês que estão me vendo desse jeito, mas tudo bem, eu vou sacudir pra conseguir passar ela. Não vou passar com o dedo, eu vou passar com esse pincel aqui, que eu acho que ele tá limpo. Isso, gente, eu vou deixar agindo por 15 minutinhos, aí depois eu vou tirar e hidratar o meu rosto e finalizar a minha skincare de hoje. Daqui 15 minutos eu volto com vocês pra tirar essa maravilha do meu rosto. Eu sei que eu não fico muito linda, mas tudo bem. E como aqui onde eu moro tá muito frio, a minha boca tá, tipo, bem, bem danificada aqui, ó, bem seca por causa do frio, e eu estou sem manteiga de cacau. Então eu vou passar esse negócio aqui da Max Love, que eu estou usando pra hidratar a minha boca. Agora, pra finalizar a minha skincare, eu vou utilizar um dos meus produtinhos pra hidratação. Vou utilizar o meu protetor solar, que eu não posso deixar de usar por nada. Vou utilizar essa máscara de hidratante da Gold, da Fenza. Então esses são os dois produtinhos que eu vou utilizar agora no meu rosto pra poder hidratar e finalizar a minha skincare. Tchau, 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 tchau. Vou fazer a minha sobrancelha, porque ela está horrível. Então eu vou fazer ela, só tirar alguns pelinhos e pronto. Então eu vou abrir aqui e pegar uma pinça que seja boa, porque eu tenho tanta pinça e eu nunca sei qual tá boa. Acho que tá boa. Então eu vou fazer a minha sobrancelha, tirar alguns pelinhos só, porque dói muito. Fiz a minha sobrancelha, não fiz ela muito bem, perfeitamente. Mas assim tá bom pro caso, ficou melhor do que estava antes. E agora eu vou almoçar. Pra continuar o spa day, eu vou encher a minha barriga. O vaso de Jeová na cozinheira. Tamo junto, família. Um fato sobre mim que quase ninguém sabe. Eu gosto de Minecraft. Eu vou cuidar dessas duas unhas aqui, que precisam pintar. Falei aqui os esmaltes da Impala, que eu estou usando, que são os meus favoritos. Essa cor aqui, ele é um verde militar bem escuro. E o outro, que é esse daqui, que é um azul também muito lindo. Pronto, gente. Já arrumei as minhas unhas. Coloquei até anéis pra ficar mais bonitinho. Mas, arrumei, ficou assim. Ai, eu amei, gente. Essas cores, o formato que eu deixei a minha unha. E é isso. Tudo aquilo que eu queria fazer no meu spa day, eu já fiz. Que foi lavar o meu cabelo e hidratar ele. Arrumar as minhas unhas, que ficou desse jeito aqui. Do meu corpo, do meu rosto. Fazer skincare e afins. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E pro spa day, eu já não tenho mais nada pra fazer. O spa day vai muito além do que você cuidar do seu cabelo, das suas unhas, da sua pele, do seu corpo. É você estar bem com você mesma. Ter um dia pra relaxar. Ter um dia pra descansar. Assistir séries, filmes. Seja o que for. Comer bastante. Porque quem não gosta de comer bastante? O spa day de hoje foi acompanhado de um self care day. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like pra me fortalecer aqui no canal. Se inscreve aqui embaixo pra gente chegar a 30 mil inscritos. Me segue nas minhas redes sociais. E eu acho que é isso, gente. Obrigada por assistir esse vídeo. Até o próximo. Eu amo vocês. E eu fui.